Olá pessoal, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Já faz um bom tempo que a tecnologia ganhou espaço nas nossas cozinhas e que é ótimo para economizar tempo, trabalho. E é por isso que hoje podemos nos deparar com dúvidas como qual é a melhor panela de pressão elétrica no mercado? Nada melhor que comprar um produto no qual você não precisa se preocupar com os defeitos depois, não é mesmo? Por isso, ao comprar uma panela de pressão elétrica, busque sempre modelos e marcas já renomadas no mercado. Se você não sabe quais os fabricantes buscar, não se preocupe. Separei aqui algumas dicas de marca com produtos de confiança para que você possa fazer sua compra aí tranquilamente. Nesse vídeo eu vou mostrar a Arnold, a Britânia, a Electrolux, Mundial e Philips também. Basicamente, os principais modelos de panela de pressão elétrica vai variar em relação de capacidade, potência e o fator também da parte digital ou analógica. No entanto, enquanto todas elas possuem funcionalidade similar, podem existir algumas diferentes relacionadas ao tempo de cozimento e entre outros detalhes também bem interessante. A primeira da lista aqui é a Arnold PP01, com visual clássico e boa potência. Bom, a Arnold PP01 é um modelo bem potente, com seis sistemas aí de segurança para garantir o preparo das suas refeições. Dessa forma, a cuba de cozimento possui um revestimento antiaderente bem simples de limpar e ela ainda vem com uma colher, um copo medidor para facilitar aí nos seus preparos, né? A capacidade dela é de 5 litros. O tipo dela é analógico. Em programação de preparo, sim, de até 24 horas. Portátil. Sete programas aí automáticos. Seis sistemas diferentes de segurança. A tensão dela é de 127 a 220. E o preço varia aí em torno de 440 reais e vou deixar um link aqui de promoção dela, tá? Depois desse vídeo é só conferir ela também. A segunda aqui opção é a Britânia. É uma panela de pressão digital e ela é bom em custo-benefícios e tem uma alça na tampa e nas laterais também, que fica bem prático. A panela de pressão digital da Britânia tem capacidade aí para 5 litros. O painel dela é digital, o que facilita muito na operação. Ou seja, você não terá dificuldades para utilizá-la, mesmo sendo a primeira vez. Bom, com uma série aí de preparos programados, time também para agendar, o início do cozimento, design em aço escovado, adiciona também modernidade, beleza, aí na sua cozinha. A programação de preparo é também sim até 24 horas e o preço médio dela aí custa em torno de 350. O link também vai estar na descrição. A terceira opção é a Electrolux Chef Digital, melhor em custo-benefício, grande e tem um conjunto de funcionalidade. Esse modelo da Electrolux é um dos mais completos, isso mesmo. Ela tem uma grande capacidade, são 15 receitas pré-programadas com apenas um toque, além do display LED digital e programável. E também 10 dispositivos de segurança, inclusive um aviso sonoro aí na tampa e seleção de nível de pressão também. Capacidade de 6 litros. O tipo de painel dela é digital. A programação também é de 2 a 24 horas, ela é portátil, os diferenciais dela é 15 receitas pré-selecionadas e a seleção de intensidade de pressão. A tensão dela é de 120 volts a 220 também. O preço médio aí é de 500 reais. Essa quarta opção é modelo 4 em 1 com função de cozinhar, assar, refogar e fritar. Sendo assim a sua capacidade de 6 litros permitindo o preparo mais diversificado de pratos. O painel é analógico em programação de preparo, portátil e os diferenciais dela é manter sempre aquecido. A quinta opção é a panela de pressão da Mundial, isso mesmo. Fácil de usar, uma das melhores opções aí encontrada no mercado. Isso porque ela é muito fácil de usar. Sendo assim, você já conta com exemplos de 6 opções de refeições pré-programadas. O que vai facilitar também na sua cozinha cada vez mais. A capacidade dela é de 4 litros, o painel dela é digital, programações de preparo sim, até de 24 horas, portátil, diferenciais dela é fácil de usar e um timing também com ajuste de tempo. E o preço custa em média de 600 reais. Lembrando hein, link vai estar na descrição, depois eu só vou dar uma olhada lá. A última que deixei aqui pra vocês é da Mundial. Ideal para famílias pequenas e também cozinhas pequenas ou até pessoas que moram sozinhas. Se a melhor panela pra você de pressão elétrica tem que ser compacta, a Mundial, de 3 litros, é sim a escolha certa. Com capacidade de 3 litros, o painel é analógico e a opção é ideal pra quem mora sozinho ou uma família pequena. Não tem programação de preparo, mas ela é super portátil e também o diferencial dela é que ela é compacta e com alça na tampa. A tensão de 127 volts a 220. E o preço varia aí de 300 reais. Agora eu quero que você escreva aqui nos comentários qual que você mais gostou e qual que você já tá de olho aí de adquirir, tá? Lembrando que os links com promoções estão todos na descrição e vou deixar no comentário também fixado. Lembrando, se você é novo por aqui, já se inscreva, ative o sininho das notificações e me siga nas minhas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.